Muitas coisas Barreira no caminho, gigante em pé Tudo pra tirar a minha fé Eu creio em um Deus que tudo pode Dele eu não abro mão Eu creio em um Deus que me fortalece Ele é minha proteção Eu creio em um Deus que me ama Por ti, ó Pai Eu topo o sofrer Enfrento uma multidão Escalo qualquer montanha Pra estar perto de ti, ó Pai Eu topo tudo Enfrento uma multidão Escalo qualquer montanha Pra estar perto de ti, ó Pai Eu topo tudo A minha vida sem você não faz sentido Ficar longe de ti Pra mim é proibido Tu és o meu refúgio A minha proteção Pra estar perto de ti, ó Pai Eu subo ladeira, desço no vale Faço de tudo pra estar junto a ti Abro mão dos meus sonhos Dos meus desejos O que mais quero é estar junto a ti Se tu me abençoar ou não Eu continuo buscando Se tu me abençoar ou não Eu continuo te amando Eu creio em um Deus que tudo pode Dele eu não abro mão Eu creio em um Deus que me fortalece Ele é minha proteção Eu creio em um Deus que me ama Por ti, ó Pai Eu topo o sofrer Enfrento uma multidão Escalo qualquer montanha Pra estar perto de ti, ó Pai Eu topo tudo Enfrento uma multidão Escalo qualquer montanha Pra estar perto de ti, ó Pai Eu topo tudo A minha vida sem você não faz sentido Ficar longe de ti Pra mim é proibido Tu és o meu refúgio A minha proteção Pra estar perto de ti, ó Pai Eu subo ladeira Desço no vale Faço de tudo pra estar junto a ti Abro mão dos meus sonhos Dos meus desejos O que mais quero é estar junto a ti Se tu me abençoar ou não Eu continuo buscando Se tu me abençoar ou não Eu continuo te amando Aconteça o que acontecer Eu continuo te amando Continuo te amando